Então galerinha, o Marco Maurício agora vai acabar descobrindo que vai ser o teminha da festinha dele Bom, eu não ia contar, nem o papai, mas a gente quer que ele participe da festa, né? Participe da festa Então vamos ter que contar Sexta-feira Vamos ter que contar Baboeba E vamos lá Baboeba Você desconfia de nada? Baboeba Ele queria uma cor, mas a gente comprou outra O tema da festa do Marcos Maurício Que tema é esse? Você não sabe ainda? Minecraft Ih, você gostou ou não gostou? É meu? É Eu tava na cadeira feia de praia lá atrás E tava fazendo nosso vídeo, mas enfim Gente, finge que vocês não viram isso aqui, tá bom? Eu tiro Pronto Pronto Olha Um montão de coisa que a mamãe vai ter que fazer pra trabalhar, pra ajudar a mamãe Aqui tem a bexiga Balão, né? Comprei o sapolé pra gente colocar Na verdade Na verdade, eu vou separar agora Só as coisinhas que ele vai colocar no sarquinho surpresa, tá? Sarquinho? Bom, a ideia é assim, galera Não gastar muito Porque se for fazer uma festa grande Vai gastar uma duvida não, né? Vai fazer só um bolinho na escola Na verdade, ele não tem festa grande ainda Pretendo fazer mais pra frente Então tá, vamos lá Aqui eu não vou usar agora, tá vendo? Não vou usar esse aqui agora Esse aqui também eu não vou usar agora Vou tirar tudo que eu não vou usar agora pra usar na sacola Bom, eu só vou mostrar pra ele o que ele tem que fazer E vou deixar aqui pra ele mesmo fazer, tá? Esse aqui é o surpresa Vai ter Esses confetes Vai ter Pinurito Porque esse brilho aqui todas as crianças gostam, né? Balas de iogurte Que não pode faltar Esse sacolé aqui Que é um geladinho Esse não vou desligar em cima da mesa, não? Porque ele costuma vir alguns curados Não pode melecar tudo aqui E vou de lente E tem a jujuba E a pimpoca Ó, saquinho Eu vou pedir pra ele fazer de 10 em 10, tá bom? Pra ele não se enrolar tudo Porque eu vou gravar outro vídeo ali agora Então eu preciso do celular Bom, caralhinho Vou fazer tudo muito simples, tá? Inclusive alguma receitinha Que eu vou fazer Vou postar no canal Quem sabe possa ajudar vocês também, tá bom? Nada gourmetizado Agora ele vai colar Os adesivos nas tampas E eu vou colocar Eu vou ajudar ele Enquanto o recheio esfria, né? Aí eu vou colocar as balinhas Agora estamos enrolando as balinhas Já enrolando todas as marrons Então galerinha Já tenho duas receitinhas gravadas Do bolo no pote Eu vou liberar essas receitinhas aqui Que eu fiz no aniversário do Maurício E já volto Mas é importante você deixar o seu like Aqui nesse vídeo também, tá bom? E aí